E aí DJ L, solta o mandelão caralho E aí DJ L, solta o mandelão caralho Deixa meu balão subir, muito forte pra minha mente Que eu te bota a porra toda sacudindo fortemente Que eu te bota a porra toda sacudindo fortemente E aí DJ L, solta o mandelão caralho E aí DJ L, solta o mandelão caralho E aí DJ L, solta o mandelão caralho E aí DJ L, solta o mandelão caralho